vantagens de ter uma rolinha em casa bom dia se você tem vida de relações ativa você já conheceu uma rolinha segundo estudos que foi feito em 2015 por uma universidade internacional desde que essas mulheres conheceram foram só elogios as pessoas recebem enxurradas de informações frequentemente que faz essas informações de ser goela abaixo de que o bom é o grande por isso que quando as pessoas vem pequeno pela primeira vez basta aquela pontada de decepção mas tudo pode ser surpreendente acredite rolinhas tem como efeito automático de serem mais empenhadas ou seja os seus donos que abricham muito mais nas manobras e nos detalhes diferente do grande que acredita que somente o tamanho é o suficiente mas como não é os menores sai na vantagem e eu vou te provar vou te falar as vantagens de uma rolinha são as preferidas para ter porta dos fundos não causam desconforto e pode ter movimentação em qualquer intensidade pois não vai incomodar então por isso é a preferência para estas relações também no quesito vias orais é muito atrativo pois não abrange toda a circunferência da boca e isso não causa é falta de ar e também não causa desconforto qualquer intensidade qualquer movimentação é cabível ali naquela região então é super aceitável e super confortável por isso também é a preferência para as vias orais outro fator a vontade de te ver chegar lá são muito empenhados tem outras formas de fazer você ficar muito satisfeita conseguem manter uma relação bem completa cheia de detalhes rica em manobras e consegue te deixar muito bem satisfeita difícil uma mulher que não tenha experimentado que possa falar que não se agradou da movimentação um outro fator que a vantagem para rolinha pode fazer o maior malabarismo nenhuma postura vai causar desconforto e deixar a parceria com dores no dia seguinte então pode experimentar e variar todas as posturas que desejar uma outra vantagem dessas homens entende muito bem pode levantar em público que você não vai passar vergonha quando se levanta ele tem uma erguida bem discreta uma outra vantagem é que a rolinha você pode mudar a proporção da espessura quando desejar existem capas acessórios que podem proporcionar isso quando colocar a capa fica maior você tirar a capa fica menor diferente do que já é grande que não tem como cortar aí é só grande ou é nada quando é grande tem que se fazer quase um ritual para musculatura ali da região relaxar e a pessoa conseguir ter relações confortáveis por isso que às vezes incomoda e muitos não são muito pacientes para esse momento de relaxamento então é aí que causa aquele desconforto no pós relações os menores não causam esse desconforto e podem proporcionar momentos mais satisfatórios e aí quem entrou as rolinhas elas são menores mas não causa nenhum desconforto então a pessoa pode usufruir de toda a movimentação do início ao fim sem no dia o seguinte ficar ali desajeitada por conta de dores na região então tá em vantagens que faz todo o sentido para a rolinha pequena então tá em vantagens que faz todo sentido para rolinha mas vale habilidades de performance do que quantidade em medidas vai só para frente e para trás sem muita funcionalidade verdade espero ter gostado se é o teu caso você sabe muito bem essas vantagens que você tem e por isso está em preferência de performance em questões de relações em poucas palavras a rolinha trabalha melhor e você gostou desse vídeo curte comenta deixe sua opinião compartilha muitos homens se sentem em conta estima baixa por conta disso mas não fique desse jeito tire suas vantagens tire o máximo de aproveito do que você tem e ter aquela imensidão não é a preferência das mulheres acredite mulheres que preferem performance habilidades de performance mais do que medidas obrigado por você estar aí obrigado pela sua audiência obrigado pela colaboração que você tem com o canal fico imensamente agradecida te encontro em outro vídeo aqui no canal até a próxima